O que é o Lutero? Fala-se de um monge perturbado, fala-se de um homem que enfrentou corajosamente o maior poder da Europa do seu tempo, fala-se de um insubmisso, fala-se de um peão político entre os príncipes alemães e o papado, fala-se de um herege, fala-se do fundador do protestantismo, fala-se de um construtor da modernidade, bom, é nesta perspectiva que eu gostaria de vos falar durante os próximos minutos, Lutero, enquanto construtor, um dos construtores da modernidade. É pacífico, mais ou menos, compreender que a modernidade, aquilo que se chama modernidade, iniciou-se com os eventos, em grosso modo, com os eventos da Revolução Francesa, que levaram à superação do pensamento e das organizações sociais tradicionais até aí e, portanto, que marcaram o período medieval. E houve duas coisas essenciais que construíram o pensamento moderno, aquilo que se chama o pensamento moderno. Por um lado, o abandono do pensamento escolástico, que era um método de pensamento crítico ligado aos preceitos religiosos, católicos, não é? E, por outro lado, o estabelecimento da razão como um fator, uma forma autónoma de construção do conhecimento, desligado dos preceitos teológicos. E, portanto, uma coisa e a outra, as duas coisas no seu conjunto, construíram, digamos, o chamado pensamento moderno. O abandono do pensamento escolástico e, depois, a razão como guia, digamos, do pensamento, do ponto de vista também da autonomia do homem moderno. A Revolução Francesa trouxe a construção ideológica do chamado iluminismo e o pensamento iluminista, os pensadores empiristas, eles acreditavam que o conhecimento verdadeiro estava na experiência a partir dos sentidos. E, portanto, estabelecendo a razão e a ciência como a forma de conhecer o mundo. Portanto, o mundo já não era aquilo que diziam que era, mas era aquilo que eles constatavam, que eles verificavam que era. Esse pensamento racionalista, baseado na razão, portanto, reformulou a estrutura social em França, que era até aí baseada nos pilares tradicionais, abalou os fundamentos sociais e políticos em que se apoiava, portanto, a monarquia absolutista. Portanto, o poder e a legitimidade da monarquia, que eram assegurados por provisão divina, foram derrubados face ao fortalecimento dos ideais igualitários e do racionalismo. Portanto, fortalecia-se o pressuposto da igualdade. Portanto, esse pressuposto da igualdade dizia que os homens eram iguais. Fossem do povo, fossem da nobreza, fossem do clero, eram iguais. Nem mesmo o rei era diferente, era um homem como os outros. E, portanto, isto viria a instituir-se como inspiração para os primeiros movimentos democráticos nas Américas. Portanto, a modernidade foi, digamos, reforçada pelo Renascimento, todo o movimento do Renascimento, e, portanto, representa uma mudança radical na procura dos fundamentos do conhecimento. O Descartes abandona os conhecimentos tradicionais e procura, através de um método chamado dúvida metódica, que ele próprio fundou, através daquela frase ilustrada por aquela frase famosa, penso, logo existo, portanto, encontrou uma nova forma de desenvolver o pensamento, baseada na razão, como já disse. Portanto, a modernidade constrói-se a partir da razão objetiva, instrumental, usada como ferramenta de abordagem do pensamento humano e, portanto, e da realidade envolvente. Portanto, assim, o pensamento tradicional, ligado aos pressupostos teológicos e religiosos, foi progressivamente abandonado. O Max Weber refere-se a este fenómeno como um processo de desencantamento do mundo. No qual o sujeito moderno passa a despir-se costumes e crenças baseados em tradições aprendidas, que se apoiavam em pilares religiosos. Portanto, as explicações e os questionamentos que surgem são baseados na utilização da razão instrumental e substituem as noções pré-concebidas e que são ancoradas no núcleo religioso. A desordem inicial que o mundo moderno encontrou, portanto, quando se derruba uma ordem, há que construir uma nova ordem. Essa nova ordem, digamos assim, da modernidade, com o abandono dos velhos princípios religiosos, que sustentavam os costumes, as organizações sociais, foi a força motriz, essa desordem inicial foi a força motriz para aquilo que Bauman defendeu ser uma das principais características da modernidade, a busca pela ordem. Naturalmente, quando uma ordem desaparece, há que estabelecer uma nova ordem. E a modernidade procurou estabelecer essa nova ordem, baseada na razão, digamos, na análise racional. Essa busca já tinha sido anunciada anteriormente, no século XVII, por Hobbes, com a descrição de um Estado soberano e, portanto, o que é que o Estado soberano deveria, como é que deveria controlar os seus súbditos e era o responsável pelo reforço da ordem e o Estado é que especificava o que é que era aceitável para os cidadãos e o que é que era, não era aceitável. Ao estabelecimento da ordem, seguiu-se uma outra procura, uma outra busca, foi a busca do progresso, outra característica marcante da era moderna. E, portanto, nesse sentido, as guerras foram responsáveis pelo avanço tecnológico vertiginoso, por exemplo, no século passado. A corrida armamentista dos países desenvolvidos levou ao desenvolvimento de novas tecnologias que mudaram até a nossa percepção do mundo, não é? Portanto, a modernidade caracteriza-se como uma nova forma de pensamento e visão do mundo. É essencialmente, creio que é isto, uma nova forma de pensamento e visão do mundo, uma nova mundo-visão, que se edifica a partir de conceitos-chave como razão, progresso, emancipação e sujeito. E, portanto, procura desenvolver uma reflexão sobre o homem e o mundo que se oponha ao modelo teleológico e organicista da escolástica. Mas porquê é que nós dizemos que Lutero foi um construtor da modernidade? Justamente por isso, porque ele se empenhou na construção de uma nova forma de pensamento e visão do mundo, portanto, que fez a diferença a partir daí. Falando de questões concretas de responsabilidade, digamos, de Lutero para a construção dessa nova ordem, nova visão do mundo, vou realçar algumas coisas. Uma delas foi a tradução e difusão da Bíblia e, portanto, o consequente livre exame das Escrituras. O que é que fez Lutero? O Lutero agarrou-nos vários dialetos alemães e unificou-os, através da tradução da Bíblia, que faz a partir do latim, não é? E unifica-os, portanto, fixando assim a língua alemã. Por um lado, e por outro lado, transportando a Bíblia dos conventos para a casa das pessoas, porque, entretanto, há a invenção da imprensa, da prensa, do Lutenberg, e, portanto, tornou-se economicamente e rapidamente muito mais fácil a impressão das Escrituras, que já não tinham que ser copiadas à mão pelos copistas como até aí. E, portanto, por outro lado, Lutero contribuiu, talvez inspirado pelo retorno a uma certa teologia de Santo Agostinho, contribuiu para que a Bíblia fosse o centro do discurso religioso. Portanto, o discurso religioso, na Idade Média, estava muito afastado dos pressupostos bíblicos e ele centra, através do seu pensamento, ele centra o discurso religioso na Bíblia, nas Escrituras. De acordo com o Champlin, diz o seguinte, a Bíblia é posta nas mãos do povo, portanto, traduzida para o vernáculo, traduzida para as línguas nacionais, isso aconteceu com o alemão e aconteceu com as outras línguas europeias nessa sequência da reforma processante na Europa no século XVI. Com essa tradução, portanto, a oportunidade que as pessoas tinham de ler, que não sabiam latim, de ler a Bíblia na sua própria língua e com a impressão, a divulgação, digamos assim, uma nova forma de, a possibilidade de imprimir, portanto, muito mais rapidamente, economicamente, então, a Bíblia foi posta nas mãos do povo. Ainda que, normalmente, quem lia os textos não eram as pessoas, porque as pessoas eram analfabetas, a maior parte delas, mas os próprios dirigentes religiosos podiam ler na própria língua e aí acontece aquilo que Corbizier chama pensar na sua própria língua. Portanto, as pessoas começaram a pensar as Escrituras na sua própria língua. Porquê é que as Escrituras tinham muita importância? Porquê é que era importante que as Escrituras fossem traduzidas para as línguas, para o vernáculo, para as línguas que as pessoas falam, não é? E postas à disposição? Porque a Bíblia tinha uma posição autoritativa, digamos assim, muito forte. E, por exemplo, de um livro sagrado do cristianismo, portanto, tinha uma posição autoritativa muito forte. Então, as pessoas queriam saber, na sua própria língua, o que é que a Bíblia dizia sobre isto, sobre aquilo, sobre o outro, em vez de alguém lhes dizer o que é que a Bíblia dizia, eles queriam saber como é que era. E pensar, digamos assim, na sua própria língua. Houve um segundo investimento dos países de influência protestante, muito forte também, que, de certa forma, foi um avanço muito grande no desenvolvimento, no processo da modernidade, que foi a alfabetização em massa dos fiéis. Portanto, qual era a motivação? Era, precisamente, poderem ter acesso à Bíblia e ler os textos sagrados na sua própria língua. Então, isto transformou-se, mudou tudo. Um outro aspecto que nós podemos encontrar em Lutero também, como um construtor da modernidade, é a busca pelo progresso. Para Lutero, a Igreja não devia continuar ligada ao Estado, havia que separar a Igreja do Estado, e, portanto, a nova Igreja havia de tratar as questões religiosas e espirituais, e o Estado as questões temporais e materiais. Portanto, havia aqui uma divisão das águas, digamos que é hoje normal nos países democráticos. Enfim, os Estados, normalmente, são Estados laicos, e, portanto, há uma separação das águas. Mas é bom percebermos que, durante muitos séculos, não foi nada disso que aconteceu. Este princípio da busca do progresso, que Lutero estimula, digamos assim, vai se tornar muito significativo, especialmente no campo científico e industrial, porque a Igreja Reformada, ao contrário da Igreja Medieval, não interferiu, nem proibiu, pelo contrário, incentivou-se estudos científicos, a iniciativa e a prosperidade do indivíduo. Portanto, havia uma espécie de um estímulo, passou a haver uma espécie de um estímulo, a que as pessoas estudassem. Posso dizer que alguns dos grandes cientistas desse tempo, que eram cristãos, uma das motivações que eles tinham para fazer a sua investigação científica era descobrir como é que funcionava o Universo, como é que funcionavam as coisas, para glorificarem a Deus, não é? Por causa da perfeição do Universo, enfim, eles tinham esta motivação. E, portanto, Lutero incentivou, incentivou esses estudos científicos, a iniciativa também pessoal, isto é muito na linha da modernidade, a iniciativa, a responsabilização pessoal, e depois é muito confirmado pelo calvinismo posteriormente, e a prosperidade do indivíduo. Portanto, na sequência deste acontecimento, surge exatamente de Calvino, o nascimento do capitalismo, mas um capitalismo de rosto humano, solidário e com responsabilidade social. Não tem nada a ver com este capitalismo selvagem que nós vemos hoje no mundo. Portanto, o capitalismo preconizado por Calvino era um capitalismo diferente, em que as pessoas investiam e uma parte dos lucros era entregue para os pobres, para apoiar as pessoas realmente com muitas dificuldades, portanto, responsabilidade social, e outra era para reinvestir, e os próprios capitalistas, os próprios empresários, tinham uma vida frugal. Não era para estourar em aviões, nem em coisas malucas. Não, havia uma responsabilidade social. Eu não tenho tempo para explicar isto, mas porquê é que foi tão importante e porquê é que o capitalismo nasce, este modelo de sociedade, modelo económico, nasce através do protestantismo? Porque para Calvino, Calvino defendia a predestinação. Portanto, umas pessoas nasciam destinadas à salvação, outras à perdição. E havia um outro senhor, o Jacobus Arminius, um holandês, um teólogo holandês, que achava exatamente o contrário, e que defendia o livre-arbítrio. Então, até hoje ainda existe no meio protestante este confronto de ideias, não é? Mas porquê é que é tão importante a questão de ter sucesso na vida profissional para Calvino? Porque isso era um sinal, era um sinal da aprovação de Deus, era um sinal de salvação. Então, se Deus me abençoa na minha vida profissional, se eu tenho sucesso, então é porque eu sou predestinado à salvação por Deus. Daí as pessoas buscarem bastante, daí a questão do trabalho, portanto, esta cultura do trabalho, esta cultura do investimento, que está na base do capitalismo inicial. Volto a dizer que não tem nada a ver com este capitalismo selvagem que estamos a viver. O Max Weber diz lá na sua obra mais conhecida, a Ética, Protestante e o Espírito do Capitalismo, que os homens de negócios e donos de capital, assim como os trabalhadores mais especializados e o pessoal mais habilitado técnico e comercialmente das modernas empresas, são predominantemente protestantes. A razão é essa, é por essa razão. E ele estudou, o Weber estudou, várias sociedades na Inglaterra, nas colónias americanas, da costa atlântica, em França, na Holanda, portanto, várias sociedades europeias e também a sociedade nascente americana. Outro aspecto que abre caminho, digamos, à modernidade, é o chamado sacerdócio universal dos crentes, que Lutero estabelece. Lutero defende que todos os crentes batizados são sacerdotes aos olhos de Deus. Portanto, o que ele diz, ele baseia-se em algumas escrituras, em 1 Pedro, em Apocalipse, etc., em alguns textos do Novo Testamento, para confirmar que os crentes comuns são chamados sacerdotes. E, portanto, não há necessidade de haver um sacerdote. A pessoa pode dirigir-se diretamente a Deus. Ora, isso responsabiliza muito mais o indivíduo, torna o indivíduo muito mais responsável pelos seus atos, mas também torna muito mais, digamos assim, favorável a sua posição, porque ele pode falar com Deus diretamente, sem precisar de intermediárias. A abertura para o Novo é outra questão também muito importante. O Novo que vem do pensamento iluminista, que possibilita a valorização do ser humano, e, portanto, surge assim uma nova cultura. O homem passou a escrever a sua própria história, de forma racional, deixando de ser dominado pela religião e passando a construir o seu futuro segundo a sua própria perceção e compreensão do futuro. Marcondes diz que o conceito de modernidade está sempre relacionado para nós ao Novo, àquilo que rompe com a tradição. Trata-se, portanto, de um conceito associado quase sempre a um sentido possível de mudança, transformação e progresso. Portanto, esta marca é a marca da modernidade. E, portanto, posiciona, a modernidade posiciona o indivíduo como sujeito atuante e indispensável na busca pela verdade. No período antigo e no período medieval, havia uma visão teocêntrica. E, portanto, o homem não assumia um caráter central e fundamental na tomada das decisões transformadoras da sua vida. Eu vou andar mais rapidamente, já não temos muito tempo. Portanto, Lutero contribuiu decisivamente para o processo de valorização do ser humano, portanto, para o primado do sujeito, através da sua emancipação pessoal, da autonomia, da razão e da libertação do pensamento. Ele pode ser visto como causador de uma ruptura histórica, como teólogo reformador da Igreja e pai do movimento protestante, mas também como precursor da Revolução Política do século XVI, apesar dela ser fruto de um anseio pré-existente. Já havia um anseio, um chamado anseio de Renascimento. Eu vou dizer três frases. A primeira é do Padre Ivo Congar, um grande teólogo católico, diz que Lutero é um dos maiores géneros religiosos de toda a história. Coloco no mesmo plano que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino ou Pascal. Ele repensou todo o cristianismo. Ofereceu-nos uma nova síntese, uma nova interpretação. O segundo pensamento é do Padre Carreira das Neves, para quem eu mando aqui um abraço de solidariedade, porque está muito doente mesmo, gravemente doente. Ele escreveu no seu livro Lutero, Palavra e Fé, uma obra muito interessante e muito completa sobre Lutero. Ele escreveu estas palavras. Regressar a Lutero é regressar a Jesus Cristo, a São Paulo, aos Evangelhos, à história dos pais da Igreja, à Igreja como tal. E depois do Frei Bento Domingos, também nosso conhecido, que diz, espero que entre nós o nome de Lutero tenha deixado de ser considerado um insulto. Portanto, em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as tais 95 teses à porta da Igreja do Castelo Wittenberg, e, para contestar as indulgências, e, digamos, essa data é considerada um movimento, digamos, fundador e vão passar este ano, precisamente, 500 anos. É um número redondo e daí nós estarmos a preparar este congresso que se chama Um Construtor da Modernidade, Lutero, teses, 500 anos. Este congresso conta com a intervenção de teólogos, biblistas, exegetas, historiadores, filósofos, sociólogos e outros cientistas sociais que contribuem para a promoção de um olhar interdisciplinar sobre as marcas do pensamento reformado, revisitando os seus princípios e valores, e, portanto, assume-se como um exercício de cidadania que torna visível a nossa autocompreensão como indivíduos, mas também como comunidade imaginada. Os eixos temáticos deste congresso são os percursos ao longo do século XVI, incluindo os movimentos pré-reformadores, digamos assim, a teologia da reforma, ou as teologias das reformas, as novas fronteiras de epistemologia, reforma, sociedade e cultura e a reforma para cá dos Pirineus e para lá do Atlântico. Portanto, tem estes vários eixos temáticos quem promove é a Universidade de Lusófona na área da Ciência e das Religiões e a Sociedade Portuguesa da História e do Producentismo. A instituição científica que coordena o congresso é a Cátedra Infante do Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização da Universidade Aberta e o Clepul da Faculdade de Letras. O Presidente da Comissão de Honra é o nosso Presidente da República. O Presidente da Comissão Científica é o Professor José Eduardo Franco da Universidade Aberta. O Vice-Presidente é o Professor Paulo Mendes Pinto da Lusófona. Eu sou o Presidente da Comissão Organizadora. O Coordenador da Comissão Executiva é o Dr. Timóteo Cavaco que está aqui presente também do Clepul e vamos ter uma série de conferencistas. Isto é um congresso internacional portanto portugueses e estrangeiros dos quais sublinho Leonardo Boff Manuel Cadafaz de Matos Manuel Clemente Onésimo Teutónio de Almeida que é da Universidade de Brown nos Estados Unidos Samuel Escobar que é um dos mais distintos teólogos protestantes da atualidade e muitas outras pessoas que eu vou-me pedir desculpa mas não vou não vou citar visto o nome ser ser redundante apenas citei estarem mais conhecidos talvez da generalidade das pessoas e se calhar ficaria por aqui uma vez que o tempo já está um bocadinho avançado Muito obrigado Obrigado Obrigada.